Nintendoban, e no vídeo de hoje, como combinado, eu fiquei de avisar quando saísse desbloqueio compatível para a versão 10.0.0 da Nintendo. Alguns dias atrás essa versão saiu, não existia desbloqueio compatível no dia, e Atmoser já lançou sua segunda versão de desbloqueio compatível. O EXOS, como a gente sabe que eles copiam o Atmoser, ainda não tem o desbloqueio compatível, mas agora acho que é questão de alguns dias. Então, só para mostrar aqui para vocês, estou usando um console aqui na versão 10.0.0 da Nintendo, usando uma versão do Atmoser 0.11.1. O Atmoser, ele cru, ele só liga o videogame, ele não roda os jogos e não instala jogo nenhum. Então, essa aqui é uma versão modificada do canal, onde pelo menos os jogos que eu testei, todos estão funcionando. Para quem quiser fazer o desbloqueio comigo, desde que o seu console seja desbloqueável, o desbloqueio para todos os consoles, vamos ver se sai mês que vem. Vou trazer aqui tudo no canal. Ou você que quer atualizar o seu console, ou para você que atualizou o console sem querer, eu cobro R$50, é só me mandar um e-mail, tem um e-mail na descrição do vídeo. Eu peguei aqui esse console que já estava usando o Atmoser, e aqui já tinham com jogos instalados. Então, eu vou mostrar aqui, esse, esse, esse e esse, já estavam instalados. Vamos aqui conferir se eles estão, ou no caso, continuam funcionando. Beleza? Jogo funcionando. Não vou mostrar muito, que a Nintendo está na minha cola, para não ficar dando direitos autorais. Depois eu mostro um jogo assim, completinho. Vamos ver aqui o Tower Tale. Beleza? Mais um jogo funcionando. Acho que eu já sei que todos estão funcionando, né? Eu testei antes de gravar o vídeo. Animal Crossing também é um jogo que está fazendo muito sucesso também. Eu instalei ele na 9.2.0, usando uma outra versão do Atmoser. Então, o jogo funcionando também, beleza? E vamos para o último. Esse do Gigantossauros também foi instalado na versão 9.2.0. Beleza? Jogo funcionando. Então, pelo menos, todos os jogos que eu tinha instalados, todos funcionaram. Vamos ver agora os jogos mais antigos. Esse daqui é de 2019. Então, o jogo funcionando. Esse daqui, acho que já é de 2020, mas o comecinho aqui do ano. Vamos dar uma olhadinha também. Beleza? Jogo funcionando, tá? Esse que ele quer conectar na internet, é só desativar, que dá para jogar de boa. E vamos pegar aqui um jogo muito bom, tá? Esse aqui acabou não entrando nos lançamentos da semana, do último que eu fiz. Até um inscrito falou, pô, faltou o Zumbi Army Trilogy. E eu fui jogar. Pô, adorei. Jogo muito bom mesmo. Então, recomendo. Tá. Eu fiz cortes para o vídeo não ficar muito longo, mas deixa eu mostrar de novo para vocês. Agora, sem cortes, só para ver, só para vocês verem que realmente está funcionando. Então, esse jogo aqui também foi instalado já nessa nova versão. Então, eu estou na 10.0.0, lançada, acho que é três dias atrás, né? Usando aqui a versão 0.11.1, modificada, né? Aqui do canal. Então, beleza. Estou na 10.0.0. Esse jogo aqui eu instalei já na 10.0.0. Vamos ver aqui se ele funciona. E esse eu não vou cortar. E vou mostrar aqui um pedacinho dele, né? Esse jogo aqui é muito bom. Esse tipo de vídeo, onde eu comento muito sobre desbloqueio, estou evitando um pouco de mostrar tantas imagens de jogos, porque toda vez tem a ver muito com o desbloqueio, a Nintendo, ela não chega mais a punir, sabe? Ela não tira meu vídeo do ar. Só que ela impede que as pessoas vejam. Daí eu acabo pegando e excluindo. Felizmente, a Nintendo não está mais dando strike, tá? Senão eu já tinha perdido o canal, porque eu já tive 50 vídeos ou mais deletados, né? Deletados não, né? Impedidos de exibir pela Nintendo. E daí eu acabei tendo que apagar, porque ninguém conseguia ver, só eu. Então, vou jogar aqui solo play, né? Porque online play ou local play, ele vai pedir que eu desconecte da internet. Tire do modo de voo, né? Que é o que eu estou usando. Vamos aqui, não vou nem escolher nada. Vamos ver aqui, dar um start, ver se ele deixa. Esse jogo aqui é muito bom, tá muito bom, recomendo. Eu, assim, estou mexendo hoje, já o dia inteiro, nessa versão aqui do Atmoser. Deu uma mexida boa para ele ficar redondo. Eu não achei nada de ruim, para mim também estável, né? Lógico que eu vou testar por mais dias, é mais informando aí para vocês, né? Que já tem, então, desbloqueio 100% funcionando. Acho que o mais importante é todos os jogos estarem funcionando. Vamos aqui dar uma mostrada aqui no jogo, deixa eu ver se vai. Então, não vou fazer cortes, né? Ainda bem que o jogo não tem um load muito demorado. Beleza. Cara, a imagem está muito bonita. E, nossa, eu gosto bastante desse estilo de jogo. Lógico, quando eu jogo mesmo, eu prefiro pôr aquele 8-bit duo e jogar com o... Deixa eu fazer a mira aqui, que massa, né? Meu Deus, está difícil. Eu prefiro jogar com o controle do... Nossa, também eu estou com uma arma de longo alcance. Deixa eu ver qual que troca aqui. Nossa, deixa eu sair correndo aqui, senão vai me explodir. Meu Deus do céu. Deixa eu trocar a arma aqui, né? Porque essa aqui não está muito boa. Beleza, ó. Já deu para dar uma conferida. Então, é isso aí, ó. Pode ver o tanto de jogos que eu mostrei. Alguns lançamentos, né? Alguns jogos mais antigos. Todos funcionando perfeitamente. Então, aí, para quem atualizou sem querer, já tem uma solução boa para você ir na 10.0.0. E, repetindo, né? Eu faço esse tipo de serviço. Queria muito agradecer a todos que fizeram o serviço comigo, né? Bastante gente deixando nos comentários, né? Que, graças a Deus, gostou do meu serviço. Só para vocês terem uma ideia, já estou passando de 2.000 desbloqueios. Estou quase chegando em 2.000 desbloqueios e atualizações aí ao longo, sei lá, um ano e meio, talvez um pouquinho mais. Então, muito obrigado aí por toda a confiança, por vocês aí que acompanham o canal e por todo mundo aí que... Quando que eu ia imaginar, né? Comecei o canal pequenininho. Ninguém falava sobre desbloqueio na época. Eu fui um dos pioneiros. Que eu ia chegar... Se alguém falasse que ia chegar a desbloquear 2.000 consoles, eu ia rir e dizer que a pessoa estava viajando, né? E, principalmente, ia chegar nessa quantidade de inscritos, né? Então, muito obrigado aí. E fiquem com Deus todos, tá? Nessa época aí que a gente está ficando mais em casa, né? O videogame aí está bem alta. Só falta agora sair alguns jogos muito, muito bons, né? Mas vamos ver que o ano está só começando. É isso aí, então. Um abração a todos. Então, como eu tinha prometido, quando tivesse um desbloqueio funcionando para 10.0.0, eu informava aqui no canal. Isso aí. Tamo junto.